Fala meu povo! Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou deixar uma dica especial. É um loteamento incrível aqui na Praia do Gravatá em São José da Coroa Grande, ao lado da famosa Maragogi. Estamos a poucos quilômetros de Maragogi. Já aqui na imagem vocês estão vendo a área de lazer, que é simplesmente, pessoal, gigante. São quase 5 mil metros de área de lazer aqui, quase 5 mil metros quadrados. Vocês vão vendo aqui que o loteamento já tem toda a parte aí de energia, com iluminação em LED. O loteamento vai ter água encanada. Então, sem a necessidade de você precisar cavar um poço. É condomínio fechado, segurança 24 horas. E nós vamos aqui conversar um pouquinho com o Maurício, que é um dos corretores responsáveis aqui pelas vendas neste loteamento. Pessoal, esse é o Maurício Santos, corretor. É um dos responsáveis aqui pelas vendas deste loteamento. E aí, Maurício, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo em paz. Mais uma vez, agradecer pela força do seu canal aí. Um dos nossos maiores de YouTube aqui da região do mundo, podem me dizer? É, quem sou eu? Nós estamos aqui mais uma vez, né, no nosso empreendimento Praia de Gravatá, que é o condomínio fechado, com segurança 24 horas. Nós temos as outras unidades, né? Nós temos lote a partir de 10 por 20, 200 metros quadrados. A empresa responsável por todas as vendas do nosso empreendimento é a Projeto Aloteamento, tá? Vocês podem estar entrando em contato com a gente também, com o nosso escritório, tá? Podem também nas redes sociais. E nós temos disponibilidade ainda de lotes aqui, próximo da área de lazer. Ainda temos algumas unidades e também mais afastado um pouco, tá? Todos os nossos empreendimentos são registrados, tá? Nós temos toda a documentação. Mais informações sobre o nosso empreendimento, é só você entrar em contato, certo? E nós vamos estar passando para você todas as informações precisas sobre o nosso empreendimento. Ó, pessoal, eu quero apresentar para vocês rapidinho aqui a rua principal, né? Da entrada aqui do loteamento. Nós temos ali depois da Guarita a avenida, que vem desde a rodovia e liga aqui para o Abreu do Una, que fica em São José da Coroa Grande, e Vazia do Una. Vocês que nos acompanham já conhecem bem. Mais à frente fica a Praia do Gravatá. Nós temos também mais ao sul a cidade de São José da Coroa Grande, que está bem pertinho. E também a primeira praia de Maragogi, que é a Praia de Peró. Estamos bem próximos a Maragogi. Já tem construções aqui em andamento no loteamento. E para você que quer morar aqui nessa região, que é um paraíso entre Pernambuco e Alagoas, está aí a chance de adquirir o teu lote no loteamento Praia de Gravatá. Pessoal, o loteamento está aí a 10 minutinhos do centro de São José da Coroa Grande, a 3 minutos da Praia do Gravatá, a 15 minutos da Praia de Peró. E a 30 minutos do caminho de Moisés, na Praia de Barra Grande, em Maragogi. O loteamento, pessoal, também fica a 15 minutinhos de um atacadão que tem na cidade vizinha de Barreiros. Então é tudo bem pertinho aqui pra você. Só que o loteamento fica num lugar sossegado deste. Sensacional, né? Então vocês veem a praia lá no horizonte, o marzão aqui de São José da Coroa Grande, da Praia do Gravatá. E daí você vai morar próximo da praia, em um condomínio fechado, com segurança 24 horas. E em total sossego. Simplesmente sensacional. E aqui o condomínio vai ter, é claro, sua área de lazer, com piscina, área pra churrasco. Muito top. Uma área de lazer completa, né? Que o pessoal vai construir. Já tem algumas casas aí em construção, como vocês vão vendo. Ali do lado direito tá o Abreu do Una. O estuário do Rio Una, que é sensacional. Você consegue fazer passeios incríveis aqui, bem pertinho do seu loteamento. Então, pessoal, é a chance pra você que quer vir morar nessa região. Então vai vendo essa parte redonda aí, como eu já apresentei. Onde será a futura área de lazer. E daí um condomínio fechado vai te proporcionar uma maior segurança. A localização também é muito top, como eu já citei pra vocês. Essa é a dica do canal. Então não sai do vídeo, que eu vou apresentar pra vocês a outra etapa aqui do loteamento. Que é o prédio Gravata Prime, que vocês verão nas próximas imagens. Então vocês vão vendo a distância do mar. Também ali na frente, a vila do Abreu do Una. Pessoal, estou na segunda etapa aqui do loteamento Praia do Gravata, que se chama Praia do Gravata Prime. Onde nós temos essa vista espetacular desse litoral incrível. Então, inclusive daqui de cima dá pra ver todo o estuário do Rio Una. E as praias de barreiros lá na frente. Temos a Praia do Porto de Nassau, Mamucabinhas, que sempre apresentam aqui no canal. Esses lotes aqui com vista pro mar ainda estão disponíveis. São as últimas unidades desse loteamento. E o Maurício, ele vai explicar melhor pra vocês. Nós estamos realmente nas últimas unidades do nosso empreendimento aqui, né? Gravata Prime, com vista pro mar. Inclusive, onde nós estamos aqui agora, nós estamos em frente. Onde vai ser a futura área de lazer do empreendimento, né? A empresa vai estar construindo, área de lazer, salão de jogos, piscina. Uma área de lazer completa, tá certo? Completa. Nós temos unidade ainda com vista a mar. São lotes a partir de 300 metros quadrados, tá? A empresa responsável é a Projeto Aloteamento. A mesma, isso é responsável lá na primeira etapa e segunda etapa é com a gente, tá? É só estar entrando em contato com a gente. Meu contato vai estar ficando aí na tela. Pra mais informação, eu fico no aguardo, valeu? Ó, pessoal, e o contato do Maurício Santos vai aparecendo aí na tela. Você que tem o sonho de morar nesse paraíso, é só entrar em contato, viu? As formas de pagamento são facilitadas. O valor aqui é muito bom. Então, entra em contato pra maiores informações. Outro detalhe, eu quero mostrar pra vocês, já que lá embaixo eu falei, que vai ter aí água encanada. Então, em cada lote tem seu ponto. E ali está a caixa d'água. Vocês vão vendo lá, o sistema de abastecimento aqui vai ser pra todos os lotes. Pra sua maior comodidade, não vai precisar cavar poço repetindo mais uma vez. E a vista aqui de cima do Praia do Gravata Prime é espetacular. Você que acompanhou aí os meus vídeos recentes, viu o meu passeio de barco ali pelo estuário do Rio Una, que eu vou deixar imagens novamente pra vocês relembrarem. Quem não viu também vai saber. É um paraíso, pessoal. Lugar pra quem busca sossego, pra você que quer um condomínio fechado, com segurança. Sei que muitos de vocês buscam isso. Tá aí, ó. É a sua chance, viu? Lembrando que aqui em cima são poucas unidades. Então, já corre, já entra em contato. É a chance de você que quer morar nesse paraíso. É a chance de você realizar o seu sonho. É a chance de você realizar o seu sonho. É a chance de você realizar o seu sonho. Bom, pessoal. Quero citar pra vocês alguns lugares que ficam próximos aqui, como o estuário do Rio Una, né? Que tem esse passeio incrível. Vocês vão vendo as imagens. Na maré alta, o mar enfado e toda a área de mangue. Fica aí próximo ao loteamento Praia do Gravata. É um paraíso. Nós temos também, pessoal, um pouquinho ao norte, a Praia do Porto de Nassau, no município de Barreiros. É a minha praia favorita e fica bem pertinho. Então, você vai morar próximo desse paraíso também. É uma praia sensacional. Totalmente aí, natural, né? Sem construções. Eu acho muito bonita a Praia do Porto de Nassau, onde tem a ilha do Coqueiro Solitário. E isso fica próximo do loteamento. Inclusive, de cima do loteamento Praia do Gravata Prime, você consegue ver a Praia do Porto de Nassau. Simplesmente espetacular, né? São lugares incríveis que você vai ter o privilégio de morar pertinho e aproveitar assim como eu aproveito. Então, temos também o Caminho de Moisés, né? Que fica aí a 27 minutinhos, meia hora, né? Do loteamento. Que é esse cenário incrível que vocês vão vendo. Capitei essas imagens aí essa semana. E vocês veem que a localização é fantástica pra quem quer aproveitar o que eu aproveito também. Então, o que eu apresento pra vocês aqui no canal, vocês podem também viver junto comigo. Isso aqui é simplesmente espetacular. Aqui nós temos imagens também de arrecifes na Praia de Antunes. O lugar é mágico, pessoal. Então, pra você que adquiriu teu lote, fica essa dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar. Entre em contato com o Maurício. Fecha o teu negócio. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí com o corretor Maurício, né? Então, a minha parte é essa de fazer e trazer o vídeo pra vocês. E as demais informações. Então, você manda um zap pro Maurício. Ou liga pra ele. Que ele vai te responder e vai te atender da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, pessoal. O Maurício vai estar à disposição, viu? Então, você que quer morar nesse paraíso aqui. Fica essa dica pra você. Que é simplesmente espetacular. É uma oportunidade única. Porque tem lotes aí com valores acessíveis. E pra você que quer morar nessa região, entre Pernambuco e Alagoas. Então, essa é a chance. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! Tchau! Tchau!